Fala galera da Sanzeira, beleza? Bom, então chegou a hora onde você vai trocar as cordas do seu violão, da sua guitarra, do seu contrabaixo pela primeira vez. E aí o pessoal sempre me pergunta, que corda que eu devo usar? A gente tem cordas de calibre 0.9, 0.10, 0.11, até 0.12. Eu sempre falo assim, o que você gosta de tocar? O que você gosta de escutar? Sempre baseie os seus equipamentos, as coisas que você vai comprar, salsórios e pedais e os periféricos, o amplificador. Sempre se baseie nos artistas que você gosta, é a melhor referência que você tem. Porém, você pode pensar também no tipo de afinação que você usa, você pode pensar também no som que você vai tocar, o tipo de instrumento que você tem é importante, se é um instrumento que vai aguentar a canção daquela corda. Então eu sempre aconselho um bom bate-papo com o lojista. Tá certo? E ele vai te indicar, acorda aí, ou seu professor mesmo. Valeu? Grande abraço!